Vou ler, isso é o público querendo. Vídeos antigos, chama Authentic Spock e ele escreveu Jazz com J-H-A-Z. Top. Que é de A-Z, piadinha ruim. E aí escreveu vídeos do Authentic Games, Haluca... O que é Haluca? Não sei, tá. Authentic Games ou Jazz, vídeos antigos do canal... Putz, você já viu meu primeiro vídeo? Não. Vamos ver então. Então, pra começar esse primeiro quadro, abre o primeiro vídeo do canal, por favor. Abra, Alisson. Porque assim, o primeiro vídeo ele tem uma história. Caraca, Alisson tá ali. O primeiro vídeo tem uma história, tá gente? Eu vou explicar pra vocês. Qual que é a história? Ali, ó. Passamos! Que triste, né velho? Ali, ó. O mais antigo. Obrigado, olha. Bia. É esse? Esse é o primeiro vídeo. O Amazon Prime Day acontece nos dias 11 e 12 de junho. São ofertas com prédio grátis, só pra membros do Amazon Prime. É, tá bom, pariu. Ali. Acho que a gente vai... Nossa. É esse? Ah, tá. Vamos lá. Meu Deus! É isso. Bota na câmera da minha ali, ó. Amor. Assista o primeiro vídeo do canal. E aí, galerinha? Aqui é o Cauê. E aqui é o Mojo. Essa voz. Hoje a gente vai fazer um gameplay de abertura pro canal. Aqui a gente vai tá fazendo esse novo canal de games de PC. E a gente tá pensando em fazer muitas séries legais. Muitas séries mesmo, galera. A primeira série vai ser hoje sobre o jogo. O jogo que a gente vai falar um pouquinho hoje vai ser o Bell Buster. Eu acho que o inglês é muito ruim. Não, vai dizer. Você tava forçando a vozinha pra parecer bonitinho, vai dizer? Pausa aí. Só pra eu falar. Ó, é o seguinte. Eu vou explicar pra vocês. Eu vou explicar pra vocês. O que que acontece? Eu já expliquei isso num vídeo. Tem um vídeo eu reagindo ao meu primeiro vídeo. Eu vou falar de novo. O que que acontece, pessoal? A verdade é uma só. O que que rola? Quando eu fui criar o vídeo de primeiro vídeo, a gente não sabia gravar. Isso faz 12 anos, tá? Só quero deixar isso. Só quero abrir esse disclaimer. Faz em 12 anos que a gente gravou esse primeiro vídeo. Aí a gente não sabia gravar. A gente não sabia editar. A gente tava fazendo igual a gente tava fazendo hoje. Sem saber nada. Aí eu falei pro Ângelo, que foi o que eu comecei comigo. Pra quem não sabe, eu comecei com o Ângelo. Ah, é verdade. Comecei o meu Ângelo, é. Aí eu virei pro Ângelo e falei. Ângelo, cara, precisamos gravar o primeiro vídeo. Aí ele falou. Tá, o que que a gente vai gravar? Ah, abre um jogo que tá do momento, que era o Brawl Stars. Cara, esse jogo morreu. Ninguém conhece mais esse jogo, né? É uma porcaria. Mas assim, ele é bom no começo, tá? Aí a gente falou. Cara, ah, só bota... Aí a gente não fez roteiro, não tinha nada. Então, ah, bota pra gravar aí. Aí a gente não sabia que tinha que fazer uma introdução. Então, saiu isso. Ah, nada a ver. É uma introduçãozinha. Não, é legal, só que ele tá falando tudo assim. E provavelmente você devia estar na puberdade. Porque tua voz tava muito fina, então você tava tipo... Eu tinha 12 anos, tá? Só queria deixar isso bem claro. É, exatamente. Porque eu era um jovem... O que que é? 12 anos é o quê? Pré-adolescente? É. É um pré-adolescente, Alisson? Quando que começa a adolescência? O Alisson tem 40, tá, gente? Só pra falar. Então o Alisson não sabe. Ligue, é, coitado. Faz 10 anos, faz 30 anos que o Alisson era criança, cara. Bom, continuando, por favor. Eu quero ter essa nostalgia. Obrigado. Obrigado. E o Anjo vai falar um pouquinho sobre o jogo agora. Fala aí, Anjo. Isso mesmo, pessoal. Muito legal. Tipo, introdução de escola, tá ligado? Passa o cartaz, tá ligado? Faz pouco tempo. Nossa, é muito bosta. E ele é um jogo em 3D, certo? Em terceira pessoa. Amei. Pausa, pausa. Ele é um jogo em 3D. Terceira pessoa. A gente não sabia o que tava fazendo. Não, era top, top. Não, juro, juro. A gente não sabia o que tava fazendo. Ah, mas, mano, legal. A gente não sabe o que a gente tá fazendo agora. É. Isso é um fato mesmo, assim. Mas pode botar pra rodar. Pode continuar. O semelhante é o Team Fortress 2. Ele lembra um pouco. De fato. Esse jogo, ele tem o clássico modo de times vermelho contra azul, né? Tem também o modo de zumbi e o modo free to walk, que seria o cada um por si. Legal. Tem vários mapas. Você tá ligado, né? É free to play. Não, ele falou errado. Free to flakes? É, sei lá. Free to flakes. Ele falou errado. Falou errado. Nossa, quebrei ali. Falei errado. Falei errado. Vai, bota. Divertidos. Ele é bem distrativo. Você pode se divertir bastante com ele. Pra passar o tempo mesmo. Pode jogar com seus amigos e tal. Tem o modo single com missões. Treinamentos. Não, eu tô rindo aqui, mas tem que ter coragem, cara. Porque antigamente, pra gravar esses vídeos, velho, devia ser mó vergonhoso. Tem o baseball, né? Que ele tá com aquela tacada muito filha da mãe, né, velho? Overpower. Tem o... Eu esqueci o nome. Bombeiro. Bombeiro também é muito bom, velho. Que verão daqui a um fim. Não, não, gente. Era muito legal na época. Não, gente. Pro primeiro vídeo tá ótimo. Meu Deus. Ele é a barreira. Nossa, a barreira dele é muito boa, velho. Eu tava jogando esses dias e consegui destruir o chafão, velho. É muito bom. Tem o cara da guitarra, né? O guitarrista. O apelão, na verdade, né? A Bê tá me alufrando. Olha aqui, Alisson. Olha isso daqui. Olha aqui. Tá muito da hora ele ainda. Tá bom. Acho que já deu pra entender como é que era o meu vídeo. Tá? O que você achou aí? Eu achei. Então aí, ó. Agradecendo o maninho que pediu pra ver o primeiro vídeo do canal. Aí eu queria agradecer. Né? Então, muito obrigado. Aí a gente viu o primeiro vídeo. E aí, ó.